Ai meu Deus, como eu estou animada para esse tutorial, gente Eu já vou logo adiantando que esse é um tutorial mais divertido Não é um tutorial super trabalhado, não é um tutorial difícil É um tutorial que você vai fazer assim, muito rápido O carnaval já está acabando e eu acho que a gente já quer muito mais curtir Mais do que ficar perdendo tempo com maquiagem, essas coisas todas Então eu fiz um tutorial bem simples, bem iniciante, só para divertir vocês E vocês terem uma ideia aí para os últimos dias de folia Que vocês já estão cansadas de ressarca, não tem mais pé, não tem mais nada Imagine parar para fazer uma maquiagem super trabalhosa para poder sair aí pela avenida, tá bom? Aproveita antes de assistir esse tutorial Já dá logo o seu like, eu sei que você vai gostar Porque se você está aqui no meu canal, meu amor É porque você gosta de chamar a atenção, você gosta de brilho, de grias Então você já vai amar esse tutorial, eu tenho certeza que você vai amar Já dá logo o seu like e tal E aproveita e se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais Vamos ser amiga, tá não? Então esse tutorial, na verdade, não tem nem tema Não tem absolutamente nada, não vamos se apegar, gente Não vamos se apegar a temas É simplesmente um tutorial, eu escolhi brilhar Só isso, entendeu? Só isso Então eu vou fazer o seguinte, que vai ser um tutorial bem rápido Você vai piscar e ele já acabou Eu vou pegar um fixador de sombras, esse meu fixador é da Bittarra E eu vou pegar ele com um pincelzinho assim Nível de gato E vou simplesmente fazer tipo... Onde o sol bate, sabe? Aqui assim Vou e vou... Ai, eu estou nervosa porque eu estou muito animada Eu vou só batendo ele assim Para vocês vão ver o que eu vou fazer Que é o lugar onde eu quero glitter Pronto, depois desse fixador de glitter Lembram do... Da... Que maquiagem era aquela, meu Deus? A terceira maquiagem de carnaval Essa é a quarta e última Que eu usei o tal do glitter de... Perde você Depois a gente vai pegar ele de novo Você pode pegar a cor de glitter que você quer Como eu gosto muito de prato Eu vou pegar o prato de novo E agora a gente só vai pressionar Onde a gente botou o fixador Bem simples Isso em Brasil Pronto, o que a gente vai fazer agora? Lembra daquele primeiro... Ai, gente Adoro E é engraçado que eu estou... Eu me inspirei, na verdade Eu fui para a rua, esse carnaval E eu fui bem para o bloco de Anitta E eu vi muita gente Com essa coisa do glitter Simplesmente colocava no rosto Só por diversão Nada muito de técnica Eu achei muito legal Isso eu quis trazer isso para vocês E aí, o que a gente vai fazer agora? Lembra aquela técnica que eu fiz Na parte de baixo De passar o rímel Deixar ele molhadinho E ir colando com os glitters? Então, a gente vai fazer isso de novo Só que agora a gente vai fazer isso de baixo Molha o seu postiço Com o rímel Vem colando uns glitzinhos Eu tenho uma amiga maravilhosa Talentosíssima Chamada Nath Cavalcante Maquiadora aqui de Salvador também Que legal Que ela ensinou a fazer um cílio de glitter Que fica bem mais do que esse aqui Se vocês quiserem conferir como é que faz Vocês podem ir lá no Instagram dela E vocês vão ver que legal Mas aí Dessa vez eu escolhi fazer uma coisa Um pouquinho mais discreta Surreal isso aqui, né gente? E aí já acabou Porque ai, Jesus Eu vou falar para vocês E acabou E aí para arrematar Eu resolvi escolher um batom bem vibrante Bem coloridão Ai, Jesus Que maquiagem boa, né? E aí vocês lembram daquele detalhe Que a gente usa iluminador aqui no No arco do cupido? Então A gente vai fazer hoje um pouquinho diferente Depois que você perceber Que seu batom já está sequinho Você vai pegar Uma asa de borboleta Essa aqui é a minha É da Bitarra 230 Gold 3D E eu vou passar ela como iluminador Em cima do biquinho Já com batom Por quê? Gente, o mais legal É que quando você olha assim, ó Você vê os gritos Porque vai ficar mais Mais Bem mais Aparente A gente quer uma coisa assim Muito louca Tá? Então, ó Faz o biquinho E aplica aqui, ó Sem medo E aí com a sujeira Você desce Para o resto do lábio Eu acho que a asa de borboleta É a que dá um efeito mais legal Nessa maquiagem Nesse sentido E agora Para não dizer que a gente terminou Eu vou fazer o seguinte Eu fiz isso aqui No ao vivo Ontem no Instagram Foi um desgraçado Todo mundo amou Eu vou pegar o glitter grosso E vou simplesmente, ó Deixa eu até me abaixar Pentear o cabelo com ele E pronto! Esse é o tutorial Escolhi brilhar Para vocês fazerem Bem simplesinho Para fazerem rápido Para vocês se divertirem Porque carnaval é isso Já passei várias maquiagens De técnica aqui para vocês Para vocês, né Fazer uma coisa mais elaborada Mas eu queria muito Que o último tutorial Fosse um tutorial mais divertido Mais leve Para vocês fazerem bem rapidinho E se divertirem mais Do que perder tempo Fazendo isso aqui, tá bom? Então vamos Então é isso Eu espero muito, muito Vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!